E agora hein Beatriz, o que se pode esperar da gestão do novo presidente norte-americano Joe Biden e como será a relação dos Estados Unidos com o Brasil? Além das questões como o combate à Covid, tem ainda os acordos como, por exemplo, do clima e de alianças mundiais. Especialistas apontam para mudanças drásticas na tomada de decisões na Casa Branca. As atenções do novo presidente devem estar voltadas para as questões domésticas neste início de governo, principalmente o combate à Covid-19. Os Estados Unidos são o país que mais registram casos da doença em todo o mundo e já ultrapassaram a marca de 400 mil mortes. Além disso, Joe Biden também tentará amenizar a crise institucional causada pelas polêmicas que envolveram a eleição e o episódio da invasão do Capitólio. Problemas que esse brasileiro conhece de perto. Ele é administrador de empresas e mora há sete anos em Orlando. Com certeza, a prioridade de Joe Biden nos primeiros meses será o combate à pandemia da Covid-19. Vamos lembrar que a condução dos assuntos relacionados à pandemia foi um dos principais fatores que levaram Donald Trump a perder a reeleição. Então, os esforços em prol da saúde pública serão essenciais para o governo democrata começar bem. O novo governo já prevê um amplo programa de testagem e a contratação de mais de 100 mil profissionais para rastrear e cuidar dos casos de Covid-19. Com relação à política internacional, a tendência é que o novo presidente faça tudo diferente do que vinha sendo feito pelo seu antecessor, Donald Trump. A começar pela política imigratória. Trump combateu com rigor os estrangeiros ilegais que vivem nos Estados Unidos. Já Biden prometeu montar uma força-tarefa e regularizar a situação dessas pessoas, principalmente os mexicanos. Os Estados Unidos também devem fortalecer a participação nos órgãos internacionais, como por exemplo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Em seus quatro anos de mandato, Trump retirou o país de vários acordos e alianças mundiais. No que diz respeito à política externa, não se pode afirmar que haverá um total antagonismo de atuação, até porque nenhum país, com a troca do governo, abandona pautas de relações internacionais, que são pautas de Estado. É muito indicado que os Estados Unidos deverão passar a estimular negociações multilaterais, no nome das organizações internacionais, abandonando uma tradição do governo Trump de basear essas relações internacionais bilaterais, mas nós não veremos, num primeiro momento, uma mudança significativa de pautas, a não ser a inclusão de novos temas que haviam sido deixados de lado pelo governo Trump, como a questão ambiental, por exemplo. E o Brasil, como fica nessa história? O governo brasileiro foi o último do chamado G20 a reconhecer oficialmente a vitória de Biden nas eleições. E, além disso, a proximidade do presidente brasileiro Jair Bolsonaro com Donald Trump também pesa contra. Por isso, essa relação começa distante, mas o futuro dos dois países vai depender principalmente da questão ambiental. E por falar em questões ambientais, em especial como isso pode impactar a atuação do Brasil, no que diz respeito às relações internacionais com os Estados Unidos, sim, é muito possível que essa temática volta a ter importância significativa em temas de interesse das relações internacionais, como é o caso, por exemplo, da criação de novos tratados, da ampliação das medidas de fiscalização, da introdução dessa temática ambiental como um aspecto a ser considerado no comércio internacional, mas tudo isso deve ocorrer de modo gradativo e sem uma quebra ou ruptura nas relações que o Brasil já vem tendo de longa data com os Estados Unidos. Mas também é consenso de que há tempo, espaço político e, principalmente, interesses comuns para que as duas nações se reaproximem. E agora, sob a nova presidência de Biden, é muito indicado, considerando toda a trajetória da história diplomática brasileira, a nossa diplomacia é uma diplomacia de carreira, muito pragmática e é, sim, um sinal que se tem de que a diplomacia deve, sim, se alinhar aos poucos, de modo gradativo, a essa nova realidade nas relações internacionais, ao multilateralismo que os Estados Unidos devem encabeçar junto às organizações internacionais, como a ONU, a OMS, a OMC, e, aos poucos, conseguir adaptar a pauta de temas de interesse do Brasil e do interesse dos Estados Unidos no âmbito dessas organizações internacionais. É uma questão de tempo e de atuação profissional da diplomacia brasileira.